Agora vamo lá, já tenho algumas tirlinhas, se duas, duas tirlinhas apenas, acho que agora não é, hehehe, ok. Ah, é bem. Vamos lá já, chequei, ah não. Fica assim, não dá para tirar a espuma, vou colocar a esponinha também, vou colocar isso com bombinha, bombinha. Vamos ver aqui. Vamos usar isto aqui assim, peraí. Vamos usar a espuma aqui depois. Quase dava meu, hehehe, quase dava. Ah, eu não tenho mais jogada aí a bolsa. Eu não tenho 900, ok. Vamos outra vez. O chato é isto. O chato é ainda muito de jogadas, enfim. Vamos ver se consigo. Vou fazer assim aqui. Uma coisa rapidinha, só mais ou menos. Não tenho chance de... Não, não apareceu a coisa. Não apareceu a coisa assim, e dá para fazer rapidinho a coisa. Ah, é só uma jogada agora. O que é que pode? Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Mas não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Ah, bolas, hehehe. Chata. Que chata. Chata, que chata, para carassos. Ah, daqui de coitinha. Faltam ali 3 frutinhas e 3 coisinhas Faltam ali 3 frutinhas e 3 coisinhas Faltam ali 4 claves e 2 coisinhas logo na primeira tentativa organizar a coletiva subscreva o meu canal para mais vídeos não precisa ir a jogar também não faço vídeos de teatro o que eu dou bastante trabalho mas compensa ficar após gol para montar a madura samurai e lá posteta e lá 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 e aí 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 é uma jogadinha ah Não tem ninguém para 5 jogadas Ok, espera Espera Tinha jogado mais de uma maneira Se tinha outra vida Espera Está diferente? Sim Sim Sim, tá legal Hum Não tem nada Não tem nada Mas não, você tem nada É só isso, não Maquilão Não tem nada Upsi! Upsi! Hehehe Upa! Dá pra ali ainda! É lá! Não vai dar pra nada Ok! E já não dá mais! Estão seguidas! Vou esperar! Vou cortar pra ele aqui! Ok! Esta é a pressão! All in! Digo! Aqui está quase! Ok! E aí 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 É É É verdade Tem ali Coisa! Eu não deixei aqui alguma coisa! Não? Ok! Pouco Falta! Acho que lá! Tem! Tem especiado para tudo! Vamos lá! Onde é que está? Aqui! E aí Aproveita-se! E aí É preciso de mais! Tem ali mais! Uh! E aí! Não tem mais! Energia! Acá para a próxima! Acá para a próxima! Oh! Cruzando! Aqui há 1 minuto! Já deve! Já deve! Não vou ver aqui mais nada assim! Cadê para usar? Para essa energia! Olha! E aí O jogo já começou a ter! Começou a ter coisas! O dedo bruxas Pampis Se buscar um para mais vídeos Vem fazer like e partilhar se quiserem É só a coisa Muito obrigado por assistirem este video Para relaxarem Tem outros jogos ali Enfim...